Olá amores, hoje eu vim aqui mostrar para vocês um prêmio que eu ganhei de alunos por sorteio dessa vez foi do canal da Claudinha Barbie, ela é uma linda, uma fofa e eu vou deixar o link do canal dela aqui para vocês visitarem e se gostarem se inscrever, tá bom? Mas então, vamos lá! Ela fez um sorteio recentemente, né? Não recentemente, mas ok Aí veio nessa caixa super linda, super linda mesmo Chegou bem rápido E veio três produtinhos, que o primeiro é Esse blush da Finsa, tá? Ele é o blush coral, ele vem com aquelas balinhas, eu acho que se desespera, né? E é esse daqui Quando eu usar, eu talvez essa resenha lá no blog, tá bom? Veio também, essa coisa linda, maravilhosa, que como o próprio nome do canal dela diz, né? Claudinha Barbie, ela me mandou o perfume da Barbie, gente, muito lindo Olha que coisa linda E ele vem nesse fresco aqui, super fofo E é com pump Ele tem um cheiro doce, tá? E é do Avon É isso, é do Avon E o prêmio mais baixo de todos Tipo assim, eu pirei mesmo, sabe? Calma aí Foi essa bolsa daqui, ó Ela é bem grande mesmo E ela tem vários espaços Tem aqui na frente Tem aqui no meio Aqui dentro tem outros divisores E aqui atrás também Gente, ela é super grande mesmo E se você não quiser usar assim Ela vem com essa alça daqui Que você regula, tá? E é esse verde lindo Porque eu simplesmente amei essa bolsa E já quero usar ela muito, 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 tá? É isso, amores Foi bem rápido, tá? Foram só três produtinhos Mas eu amei demais Agradeço a Claudinha Os planos foram lucríveis E ela também me deu uma caixa muito fofa Eu adorei, tá, querida? Um grande beijo pra vocês Então, amores Até a próxima Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau